Há mais de 43 mil empresas e particulares na lista negra de devedores. É um aumento de mais de 80% face ao ano anterior, a crise e o crescimento do número de insolvências explicam em parte estes resultados, mas também o impulso que a Justiça tem dado às ações de execução. São empresas e particulares que, por não pagarem as dívidas cobradas judicialmente, veem o nome publicado nesta lista negra que pode ser consultada na internet. O aumento do número de devedores registado até fevereiro deste ano ainda é mais alarmante face aos dados de 2011 e 2010. Perto de 6.500 registros em 2011 e apenas 376 em 2010. O valor associado às execuções tem vindo a subir consecutivamente. Em 2009, ficaram por pagar perto de 4.500 milhões de euros, valor que subiu para os 5.209 milhões no ano seguinte. Em 2012, as dívidas ultrapassaram os 6.600 milhões de euros, a que corresponde um aumento de 18% face a 2011. Só nos dois primeiros meses de 2013 já ficaram por pagar 756 milhões de euros. em 2013. E infelizmente, banalmente,obiaituais, a quebra-se. E infelizmente, eliminou um aumento de risco, até ação de 14,95 milhões de euros. Aients dívidas, por não se dedicar a falta de risco.